Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Não pense que Jesus é só aquele que traz coisa boa, materiais. Ele traz também, mas o mais importante é a salvação das nossas almas. Tem muitas pessoas hoje que elas buscam em Jesus como um rei. O que você espera de um rei, de um governante, de um presidente? O que você espera? Uma rua? Asfaltada? Economia? Bacana? Tudo organizado? Você tem ali um bairro bonito. Tem muitas pessoas procurando ou buscando em Jesus exatamente o que se busca num rei. E não estão buscando em Jesus um salvador. Estão querendo uma vida melhor para eles aqui na Terra. Eu não estou dizendo o que não pode ter. Eu não estou dizendo que você não pode ser próspero financeiramente falando. Mas o objetivo do Evangelho não é esse. O sangue de Jesus vertido na cruz não é para dar para a gente dinheiro. E eu mencionei em Mateus 5, o Sermão da Montanha. E quando a gente abre o Sermão da Montanha, quando Jesus abre o Sermão da Montanha ali, que ele começa nas bem-aventuranças, ele vai falar, a primeira bem-aventurança ali, ele fala assim, olha, é feliz quem é pobre em espírito, ou pobre de espírito. O que é um pobre? Depende dos outros para tudo. É ou não é? Sim. Depende para tudo. Então, quem que é esse pobre? Esse pobre é aquele que estava na porta do templo, do lado de fora, enquanto o fariseu estava lá dentro, falando que ele estava lá dentro, que ele não era como os outros. Como os outros lá fora. E ele estava lá fora falando assim, eu não mereço estar lá dentro. Sim. Esse pobre de espírito é exatamente essa pessoa. Então, as pessoas hoje, porque, o que acontece, Ivan? Eles vendem isso muito fácil. São verdadeiros lobos, pastores que pregam essa maldita teologia da prosperidade, em que vende uma coisa, e às vezes, eu já vi um pastor falando, Deus, se você contribuir, se você der, se você fizer, Deus vai te dar cem vezes mais. Aí, não deu, o irmão foi cobrar e falou assim, não, mas aí a responsabilidade é com Deus. Ele promete uma coisa que não tem, e depois joga a culpa em cima de Deus ainda. Então, assim, o que nós precisamos buscar em Jesus é um salvador e não um rei. E não um rei. E não um rei para cuidar das nossas coisas. É um rei do universo, como Mateus 6, dentro do Sermão da Montanha ainda, quando ele ora, ele fala assim, vem a nós o vosso reino, ou seja, reine sobre nós o Senhor. O Senhor. E quando fala de reino, aí eu sou um servo, eu sou um súdito. Sim. Não é? Não existe democracia no reino de Deus. Não, não, é teocracia. Todos nós somos servos. Servos. Só que nós somos um servo privilegiado. Sim. Porque nós somos filhos. Exatamente. Nós somos servos porque nós servimos ele, mas nós somos filhos por causa do sacrifício de Jesus. E é, e outra questão que cai por terra, principalmente Jesus falando nesse Sermão da Montanha, ele joga isso por terra porque ele, quando você olha nas beaventuranças, é só coisa ruim. Sim. Pobre de espírito, os que choram. Justiça, perseguido, justiçado. Não é isso? Quer ver aqui? Deixa eu só colocar aqui em Mateus, você pode acompanhar conosco em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, que são as bem-aventuranças. Aí ele vai falar aqui, olha, ele vai falar sobre os humildes de espírito, os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Rapaz, imagina uma pessoa mansa. Moisés, Deus relata que Moisés era manso. Antes ele matou, mas depois que ele conheceu, depois que ele teve a presença de Deus na vida dele, Deus mudou ele. Completamente. Ele passou a ser um homem manso. A Bíblia fala que foi o mais manso. O mais manso. O mais manso. E aí, tem o manso, tem aqueles que tem fome e sede de justiça. Sim. Não é? Os misericordiosos. Gente, as pessoas que têm misericórdia, não são pessoas que você olha pra ela e fala assim, poxa vida, a pessoa tá vibrando ali. Não. Não é isso, não. É lá dentro. Os limpos de coração. Como que você vive no mundo como está hoje e seja limpo de coração? Ivan, o cara quando ele chega pra mim e me fala uma besteira, dá vontade de você fechar a mão e... Ou é só comigo? Não, é a realidade. É a realidade. Não é? Os pacificadores. Olha aqui. Os perseguidos. Sim. Por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aí, o que a gente tem que fazer? Regozijai-vos. Nossa. É, Tiago diz isso, né? Regozijai-vos quando a perseguição vier. E exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha, olha pra você ver... Nossa. Olha aqui. Deixa eu só fazer um paralelo aqui rapidinho. Olha pra você ver essa maldita teologia da prosperidade que é pregada aí abertamente em muitas igrejas. Mas o próprio Deus, o próprio Jesus, isso aqui é um sermão de Jesus. Não tô falando de Paulo, isso aqui... Não. Isso aqui é um sermão de Jesus. É palavras de Jesus aqui. Na minha Bíblia tá até vermelho. Porque é palavras de Jesus. Ele tá falando assim, olha. Quando isso acontecer com vocês, vocês exultam e se alegram. Por quê? Porque o seu galardão está no céu. O vosso galardão está no céu. Não é aqui. Não, não é. Não é aqui. No 6.33 ele fala assim, mas buscais primeiro o reino de Deus. Ele não mandou você buscar dinheiro. Ele não mandou você subir. Infelizmente, Jesus no sermão profético, quando ele termina, ele fala que ia se levantar falsos mestres. Falsos mestres. Nós já vemos isso hoje. Homens pregando só dinheiro. Só dinheiro. Quando nós ouvimos esses tipos de pregações. Pessoas buscando só o bem dele. O próprio dele. O próprio dele. Sim. Porque ele não tá preocupado com o próximo. Ele não tá preocupado com o próximo. Ele tá preocupado se você... Você tem que dar. Se você der, ele tá contente com você. O dia que você parar de dar, ele vai pedir pra você. Pode ser retirado da minha igreja. Que você não me serve. Ele tá preocupado com ele só. Sim. E nós vemos isso em várias religiões. Sim. Não vou citar os nomes, mas a gente vê isso. Sim. E é uma vergonha pro evangelho. Não, e tem... Eles usam o nome de Jesus pra trazer o bem pra ele. Porque o dinheiro entra em vez dele ajudar o próximo. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. Sim. O que que aquilo ali nos traz? Que nós devemos ajudar o nosso próximo. Quem que é o meu próximo? É a pergunta que Jesus fez ali. Quem que é o meu próximo? Todo aquele que tá em necessidade. Não existe... Eu só ajudo esse, ou eu só ajudo aquele, ou eu só ajudo esse. Não. Todos. Todo aquele que tá com necessidade. Ele é o meu próximo. Eu tenho que ajudar ele. E Tiago em 27 que fala que a verdadeira religião é... Sustentar, né? É cuidar do órfão e da viúva. Da viúva. Da viúva. E afastar do mundo pecaminoso. Então, assim, se eu tô dentro de igreja. Dentro de um templo religioso. De uma igreja. E ela não tem isso como objetivo. A religião é falsa. A religião é falsa. Jesus fala... Quando ele... Os apóstolos, eles tinham um problema inatos. E eles trazem diáconos. Pra quê? Pra... Pra suprir a mesa das viúvas. Por quê? Porque o dinheiro não tava chegando nas viúvas. O dinheiro não tava chegando. E nós vemos igrejas hoje. Que recebem muito dinheiro. Que o objetivo é dinheiro. E o objetivo tinha que ser reinvestir esse dinheiro na sociedade. Na comunidade. Mas eles não fazem isso. E vão ficar sempre... São dois... São dois mendigos, né? Esse... Sim. Falso pastor que tá mendigando ali o membro. É inacreditável. E o membro mendigando aquilo que o pastor... É dois mendigos. Dois mendigos. Dois mendigos. Tratando um do outro ali. E o que tem que ser? E o que tem que ser? Transcrição e Legendas Pedro Negri